Eu queria dizer que hoje é um dia histórico para São Paulo É um dia que depois de mais de um ano de luta dos movimentos sociais brasileiros Se unem a nós as lojas artísticas Pessoas que dialogam com amplas camadas da nossa sociedade E emprestam um pouco do seu prestígio Um pouco da sua arte para somar na luta pelas eleições diretas